Bloqueou a próxima corrida. Próxima corrida. O Rubble está pronto para outra corrida. Estou indo. Calma aí, espera por mim. Três, dois, um... Já! Pronto para ação, Raider senhor. Dá com tudo. Uhul! Dá com tudo. Dá com tudo. Dá com tudo. Só mais duas voltas. Uhul! 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 Eu estou super com tudo. Dá com tudo. Só mais uma volta. Tá com tudo. O Chase está no caso. Uhul! O Chase está no caso. Uhul! O Chase está no caso. Uhul! A CIDADE NO BRASIL